Vamos para a capital, vamos com a participação do Matheus Adriano, que traz informações para a gente direto da CBN em Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você e quais são as informações hoje? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Então, Ana, nós vamos chegando a mais um feriado e sempre fica aquela dúvida. O que abre, o que fecha na cidade? Aqui em Campo Grande, o comércio poderá abrir no dia 8 e no dia 13. O horário de trabalho será das 9 às 18, com exceção para as lojas de shopping, com intervalo mínimo de uma hora entre essa jornada. Os empresários que vão abrir os seus empreendimentos precisam compensar o empregado pelo dia trabalhado com uma folga, que deve ser preferencialmente concedida na semana seguinte e no intervalo máximo de 15 dias. As empresas também devem informar ao sindicato por escrito e com pagamento de R$ 20 por empregado. As empresas e os empregados que são contribuintes ao sindicato ficam isentos. E os empregados contribuintes ao sindicato ainda terão direito a uma indenização no valor de 7% do valor do piso salarial, que será paga até o fim do expediente, além de uma remuneração de eventuais despesas com refeição. Então, o comércio vai ficar aberto aqui em Campo Grande. Para quem ficar aqui na cidade, precisar ir ao centro, ao shopping, fazer alguma coisa, o comércio deve funcionar. E por aí, Ana, já tem uma definição? E aí, Ana, já tem uma definição?